Então, gente, voltei, né? Pessoal, eu quero falar com vocês hoje sobre, tirando dúvidas, né? Sobre os nossos produtos aqui, os produtos caseiros. O que acontece muitas vezes quando o seu produtinho dá errado? Muitas vezes, gente, é a quantidade do produto que você colocou a mais ou a menos, alguns dos produtos, tá? Ou a sua água da sua cidade, que pode ser muito ácida. Então, muitas vezes, talha o produto. Ele não endurece, tá, gente? Eu super indico você sempre usar água da chuva ou de poço. Água natural mesmo, tá bom? Então, você deixa sempre assim aquele... Vai fazer um produto no outro dia, deu uma chuva, deixa lá um balde no meio do quintal, né? E apara aquela chuva lá, aquela água, tá bom? Então, outra coisa, gente. O segredo de um sabão em barra com soda cáustica é você... Primeiro, a saponificação, ela é feita da soda com o óleo. Então, é criada uma química, mas tem que ser nas quantidades exatas, gente. Não adianta eu colocar 2 litros, 2 litros e meio de óleo em 250 gramas de soda. Que vai ficar só óleo em cima. Então, quando tem pouca soda ou a soda é fraca, a sua barra vai ficar mole. Ela não vai endurecer tão... Ela pode até endurecer, mas quando endurecer, mais ou menos uns 20 a 30 dias, ela vai ficar durinha. Se eu usou 2 litros, 2 litros e meio de óleo para 250 gramas, vai ficar um sabão gelatinoso, tá? Porque eu já tive essa experiência. Eu também não posso usar 1 litro de óleo para 250 gramas de soda ou 200. Por quê, gente? Vai ficar com muito excesso de soda cáustica. Eu já vi aqui vários vídeos, tá? Que diz para você usar 1 litro só de óleo para 200, 250 gramas de soda em escama. Que eu estou falando é 99, né? A soda é 99. Essa que eu estou falando que é a que eu sempre uso. Então, é terrível o seu sabão. Então, prejudica a saúde da sua pele, da sua mão, tá? Além de um cheiro, é muita coisa, gente. É muito arriscado mesmo a saúde, tá? Por mais que passe, é por tempo de cura. Ah, mas o meu sabão já tem 30 dias de cura. 40 de mesmo assim, gente. Tá? Então, a soda ainda está lá. Muitas vezes você vai lavar a mão e vê ali, é meio... Parece que quando você vai lavar a mão, fica meio dormente a sua mão. Você sente ardor. Isso é excesso de soda no sabão que foi feito, tá bom? Então, é muito importante você tomar cuidado, tá, pessoal? Com isso, a soda, ela é muito perigosa. Você tem que saber usar, tá bom? Então, assim também. Sabão líquido. Gente, tem muitas pessoas que disseram assim... Ah, Elis, como é que eu posso resolver o meu sabão? Então, ele talhou, né? Tá todo talhado o meu sabão. Como é que eu salvo ele? Gente, há várias formas de salvar um sabão talhado. Depende muito de como que você fez esse sabão. Eu pensei em trazer aqui pra você um meio, né? Na prática de tirar o talhado de um sabão. Mas como que foi feito o seu sabão? Seu sabão foi feito de uma barra de sabão industrializado? Tipo IP, desses. O seu sabão líquido, ele foi feito de um sabão caseiro? Então, eu não sei de que forma que foi feito o seu sabão. Há várias formas aqui no canal de fazer o sabão líquido, né? E você lembra do vídeo que eu coloquei aqui do sabão rosa? Pois é. Então, aquele sabão foi um dos sabões que eu fiz e talhou. Ele talhou e aí eu não tive como salvar. Vou tentar fazer o sabão aí de um canal grande aqui. E quando eu fiz a misturinha, ele simplesmente talhou. E eu já tinha feito esse sabão. E aí eu não entendi por que que talhou, né? Se o meu... Eu fiz direitinho como mostrou a receita. Então, quantas pessoas vêm aqui comigo e falam a mesma coisa, né? Então, o que acontece, gente? Eu percebi que eu coloquei álcool a mais, entendeu? Então, eu coloquei álcool a mais. Eu coloquei até a quantidade certa lá que é pra você usar. Mas eu coloquei um pouco de álcool a mais. Então, ele deu aquele talhado, né? Então, sempre assim que talha o sabão, é porque você colocou um produtinho a mais. Pode ser sal, álcool, vinagre, que seja. Botou algo a mais. A culpa não foi do canal. A culpa não foi de quem fez a receita. Colocou algum produtinho a mais aí na mistura e talhou-se o sabão. Aí, é procurar uma forma, uma fórmula, um jeito para salvar. E a forma que eu encontrei ali, eu vi de várias formas como salvar aquele meu sabão. Então, a forma que eu encontrei ali foi daquela forma que eu mostro lá no sabão rosa. E transformei o prejuízo em um sabão maravilhoso, né? Que foi o meu sabão rosa que deu mais de 20 litros. Então, por que, gente, eu usei aquela barrinha industrializada? Porque ela dá consistência. Então, eu usei o tique, o teco. Bem, como ficou líquido o meu sabão, ficou talhado, líquido, ele não engrossou. Então, peraí que eu vou dar um jeito. E aí, eu fui, formei ali no sabão rosa, tá? Então, outra coisa. Então, Elisângela, o meu tá talhado. O que que tu indica? O que eu devo fazer? Gente, uma das maneiras que você deve tirar o talhado do sabão, primeira coisa é bater ele do jeito que ele tá no liquidificador, tá? Não precisa colocar água quente, fria, nada disso. Não precisa colocar álcool, nada, nada, nada. Eu tô falando aqui da minha experiência. Cada um tem sua experiência e cada um tem a sua forma de mostrar o seu trabalho, tá, gente? Então, o que acontece? Bate no liquidificador, toda aquela massa lá, que tá toda talhada. Então, bateu, ele vai homogenizar. Então, homogenizou, você vai colocando numa vasilha ao lado, tá? Todo aquele sabão talhado. Tá, deixa lá. Não se empolgue, não, que ele tá todo... Ai, ele uniu todo, gente. Não se empolga. Porque vai sentar o excesso que você colocou. Pode ser só da água, álcool, o que for. Ele vai ficar no fundo, tá? A massa vai ficar toda pra cima. E aí, o que que acontece? Você vai e remove... Eu deixei o meu na faixa de... Eu fiz à tarde e deixei até no outro dia de manhã. Gente, na faixa de umas 12 horas, mais ou menos, você deixa. E aí, você remove toda aquela massa. E aquele líquido ali, você pode aproveitar também, separado daquela massa. Então, se você for fazer sabão rosa, você pode deixar do jeito que tá. E só misturar como eu fiz ali, tá, gente? Só misturar. Dissolve o sabão lá e faz do jeito que eu fiz. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, sabão rosa. E no final do vídeo também pra você. Então, você vai lá, dissolve e mistura. Tá bom? Mas, aí, o que acontece? Você não vai colocar mais nada, pessoal. Mais nada. Nem sal, nem álcool, nem água, nada. Tá? Porque senão, não vai dar certo. Não vai tirar o talhado. Tá? Vai ser só aquele momento e depois volta de novo a ficar talhado. Então, uma das maneiras de você resolver o seu sabão é essa. Mas, você tem que verificar, como eu falei, tá bom? De que forma foi feito o seu sabão. Se ele foi feito de um sabão industrializado. Se ele foi feito de um sabão caseiro. Se você não errou na quantidade do produto. Então, vai lá. Assiste o vídeo duas, três, quatro vezes, se possível. Tá, pessoal? Pra que você não erre seu produtinho. Gente, nenhum produtinho é perdido. Até aquele que você diz, Ah, Elis, o meu não endureceu. Tá? Ainda ontem, eu tive uma inscrita nossa que tá lá na nossa fanpage. E ela disse, Elis, o meu ficou só óleo em cima. Ele não endureceu. O que que eu posso fazer? Aí, eu dei a dica pra ela. E com meia hora depois, ela veio agradecer. Porque, gente, nem sempre, como eu lhe digo. Nem sempre dá pra dar todas as dicas por aqui. Aqui, a gente dá as dicas básicas, né? Então, o que a gente pode ajudar por aqui, a gente ajuda. Mas, tem a nossa fanpage, tem e-mail pra você mandar, tá, pessoal? Tem várias formas de você se comunicar com a gente, ok? E, como eu sempre digo aqui, eu sempre respondo. Quando eu comecei meu canal, gente, eu fui ignorada por várias pessoas. Eu tava com poucas pessoas. Até hoje, até hoje, tem aí canais grandes, tá, gente? E que, às vezes, eu mando e-mail, eu falo, eu comento, dou parabéns. E a pessoa, olha, nem liga, não dá nenhum ok. Nunca entrou em contato comigo, nunca falou. Precisa dizer que tá com 600 mil inscritos. E que eu mandei um único e-mail e me respondeu. Conversou comigo na boa, falou. E eu sou super inscrita. Comento lá, dou like, tá, gente? E, enfim, são pessoas queridas. E assim como os canais menores. Por isso que eu realmente indico pessoas aqui. Isso aí são dicas que eu dou pra pessoas que estão começando o canal. Você tem que ser amigo do inscrito. Você tem que estar ali presente, entendeu? Uma das coisas que eu só não... Uma das coisas que eu não deixo é nos meus vídeos, tá? São críticas. Críticas contra os meus inscritos. Pessoas que me seguem. Quem são os meus inscritos que me seguem? Que são justamente aqueles que sempre estão nos comentários. Então, aqueles eu tenho certeza, né? Que eles estão ali direto me seguindo. Compartilhando, tá? Então, aqueles que... Ah, Elisângela, eu não sou muito de estar escrevendo comentário. Mas eu te assisto todo dia. Muito obrigada, meu amor. Que Deus te abençoe. Também agradeço muito, tá? E eu sei que também muitos assim ficam no silêncio. Não falam nada, né? Mas eu penso, é muito querida que compartilha. Pessoas que colocam em websites, em sites, em fanpage. Os nossos vídeos. Eu agradeço muito de coração. E deixo aqui meu grande beijo pra você, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. E até o próximo vídeo.